Oi, minhas amigas e meus amigos! Dá oi, Lari! Oi, gente! Dá oi, Lucas! Oi! Gente, eu já vim aqui com meus filhos, só por eu trazer pra vocês uma dica maravilhosa, né, Lari? Fala sério. Sério, uma sacolona cheia de roupa. Sim, ó, que a Lari e o Lucas recebeu aqui, ó, um sacão enorme, cheio de roupa. Boa! E o melhor de tudo, gente, vou deixar pra vocês. Eu já comprei nessa loja, né, foi essa que eu conheci, que é a loja Babei no Look, tá, Lari? Então, pessoal, uma vez eu tava lá no Google pesquisando algum site que vendesse roupa bonita pra criança, que um preço melhor, sabe? E aí, gente, foi quando apareceu a loja Babei no Look. Aí eu comprei, né, esperei chegar, chegou tudo certinho. Gente, os preços da Babei no Look é maravilhoso. Sério mesmo. Vale muito a pena, porque tem conjunto por, tipo assim, R$29,90, R$34,00, sabe? Roupa boa mesmo. Inclusive, essa roupa que o Lucas tá usando aqui agora, é da Babei no Look. O que eu mais gostei é que não é aquelas roupas cheias de coisas, sabe? Assim, tem com estampa, mas também, a maioria é tudo sem estampa. Só roupa mais de homenzinha, bonitinha, né, pra criança. Roupa que dá pra sair no preço muito bom, né, Lari? Gente, ó, eu que... Mas, outro shortinho que a mamãe comprou, e uma roupa vermelha, com coração. E eu gostei. Agora eu prefiro de tanta roupa. Agora você ganhou um monte de roupa, né? Vamos agradecer, então, o pessoal da Babei no Look, né, Lari? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês, viu, gente? Toda a empresa, toda a equipe da Babei no Look. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por ter mandado esse tanto de coisa aqui pras crianças, né? E a gente amou, amou demais, né? A primeira experiência que a gente teve quando a gente comprou aí na loja de vocês. E eu achei que chegou super rápido, bem embaladinho, tudo de qualidade, tudo num preço bom, sabe, gente? Não é porque é barato e é ruim, não. É barato e bom, então vale muito a pena. Inclusive, quando eu mostrei outra vez que eu comprei, eu mostrei lá no Instagram. Muita gente ficou perguntando e tal, querendo saber mais, né? Então, gente, agora eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Se quiserem comprar as roupas que eu vou mostrar aqui pra vocês, entra nesse site, tá bom? Então vai lá, aproveita também, eu queria pedir pra vocês, todas as minhas amigas aqui que têm filhos, né, que gostam de comprar roupa também com os bebês, né, de vocês. Entra lá agora no Instagram do Babenho Nuca e segue. Eles são bem grandes lá no Instagram, muita gente já conhece eles lá. Então vale a pena vocês estarem lá também seguindo a loja Babenho Nuca. Vocês não vão perder nada, vocês vão ganhar muito, tá? Porque vale a pena, né, Lária? Vale a pena comprar, viu, gente? É muito barato. Vamos abrir, então? Bora! A Lária tá... A tarde toda... Mãe, abre! Vamos gravar o vídeo, vamos gravar o vídeo. Eu falei, vamos poder abrir no vídeo. E ela tava faz tempo querendo que eu abrisse. Você quer comer? Você quer abrir? Você quer? Então eu vou deixar a Lária abrir, né? Porque ela tava mais assim, sabe? Ansiosa pra abrir logo. Agora eu vou dar aqui na mão da Lária e do Lucas. Eles vão abrir o pacote. Abre aí, Lária. Esse lado aqui, tá bom? Pra não sair o endereço do outro. A gente tá um pouquinho rasgado, porque eles já rasgaram, gente. Abre pra eu ver o que tem aí de bom. Vai, o Lucas vai abrir, vai. Lucas, eu tenho uma coisa aqui. Olha! Olha, gente! Gente! Meu Deus! Vamos começar? Vamos abrir de um em um pra gente ver os looks, vai? Sim. Abre aí, abre, Lucas. Esse aqui, ó. Abre pra minha mãe ver. Vamos ver. É um da Lária e do Lucas, o look. Será que é o quê? Será que é um vestido, Lária? Ou é um short? Não sei. Ai, é um conjunto, Lária! Ai, Lária, você vai usar hoje já, Lária. Olha que linda essa blusinha! Deixa eu ver. É pra praia. Ai, que lindo! Nossa, que pano gostoso, Lária. Olha, essa calça. Essa aqui é de... É saia? É saia. Essa aqui é de pra escola, pra usar. Nossa, que lindo! Pera aí, Lária. Vamos ver o do Lucas agora. Vou vestir na Lária pra vocês verem, tá bom? Vai, Lucas. Ajuda ele a abrir, Lária. Olha! Que linda essa cor, Lucas! Vamos ver. Eu vou colocar a roupinha deles pra vocês verem. Gente, olha que lindeza, meu Deus! Gente, quanto lindo! Olha, o tamanho da roupa da Lária é tamanho 12. Eu gosto de pegar a maiorzinha porque ela é mais gordinha, pra ficar mais folgadinha, né, Lária? Vira aí, dá uma voltinha. Meu Deus, que lindo esse conjunto! E o do Lucas é tamanho 4. Assim, vai, vira igual a Lária, vira. Que coisa linda! Vem cá, pra mamãe mostrar o pano dessas roupas. Ó, um pano muito bom, gente. Vocês podem ver, ó. Tá? E é baratinho, gente, os conjuntinhos. Gente, ó, esse aqui é bem macio pra... Né? Fresquinho, né, Lária? Agora eu quero colocar outra roupa pra eu ver. Bora ver, então? Vamos abrir? Vamos abrir outro? Pega aí. Tira. Lária vai tirar tudo do saco. Eita! Que alegria! Uuuu! Olha, gente! Olha o tanto! Que lindo! Olha, eu vou pegar essa. Vamos pegar outra agora, então, pra poder provar? Escolhe mais uma. Você e o Lucas. Deixa eu ver. Acho que eu não quero. Nem essa. Ó, esse aqui eu vou... Mas eu vou querer outra. Escolhe. Tá bom. Escolhe esse e o Lucas vai escolher outro. Olha, vem um bilhetinho aqui, Mari. Vamos ver. Olha só um bilhetinho que veio aqui. Eu vou moler aqui rapidinho pra vocês verem. Olha, que lindo! O rei leitinho. Bilhetinho. Quer concorrer dois looks da Babay? Tira uma foto ou faça um vídeo da sua criança usando o nosso lookinho. Marque o arroba nos stories e pronto. Você já está concorrendo. Que legal, gente! Gente, agora vamos abrir esse aqui, ó. Já abriu, na verdade, esse aqui, né? Vamos provar no Lucas. Olha que lindo essa blusinha. Eu adorei, gente! Minha mãe, ó, Lucas, você gostou? Tamanho 3 isso aqui, tá, gente? Eu gostei dessa roupa, gente. Esse aqui é o shortinho que veio com ela, que bonitinho. Tamanho 3 também. Vamos ver o da Lari. É, Tira, mas vai colocar. Vamos ver o da Lari aqui, ó. Esse aqui que ela vai provar. Esse aqui agora. Ai, que lindo, Lari. Bonita, não é, mãe? É um shortinho, Lari. Abre aí. Uma blusinha assim, ó. Olha, gente! Com? Gente! Um short folgadinho. É que nem o meu, gente. Tá irritando que nem o meu. É irritante. É irritante. Ele tá irritando que nem aquele shortinho. Ai, que lindo, gente! Que ficou com esse conjunto. O da Lari é tamanho 12, né, Lari? Dá uma voltinha. Gente! Olha! E do Lucas? Olha lá, Lucas, pra mamãe ver. Eita, que voltinha linda. Gente! Tá bom, Lucas! Gente, eu adoro essa roupa. Eu posso dormir com ela também. Até com esse short. É? E olha o short lá do Lucas, Lari. Você gostou? Gostei. Gente, agora eu vou querer colocar outra roupa. Aí outro dia eu vou usar, né? Enquanto tiver escola. É, bora provar outro teu, Lari. Escolha outro look aí, vai. Olha o tanto. Babei no look, hein? Vai. Gente, como é que é? Ó, eu uso essa, gente. Usa essa, vai. Para o próximo look, ó. Esses dois aqui. Toma aqui, Lari. Abre o seu aí pra gente mostrar, pessoal. Esse aqui é tamanho 3 também, que eu peguei com o Lucas, ó. Tamanho 3. Aí vem um shortinho cinza. Bem fresquinho, ó. Bem bonitinho mesmo. E a blusinha cinza também. Vamos querer ver, gente. Olha que lindo, Lari, viu, Lucas? Sim. Oi, gente! Olha que lindo, bichinho da mãe. É um grandão, gente! Aqui é tamanho 10. Vai ficar ótimo, Lari. Gente, eu posso ficar com ela aqui. Vamos colocar? Tem bolsa roda. Ai, lindo desenho. Olha, um pano muito bom também. Vamos trocar. Que lindo que ficou esse. Olha só. Esse vestido ficou lindo da Lari. Dá uma voltinha, Lari. Olha que princesa que ficou. Tamanho 10. Eu adorei essa roupa. E o Lucas? Vem cá pra mamãe ver, Lucas. Ela é grandão. É? E o Lucas também ficou lindo também, Lucas. Nossa! Eu adorei a roupa do Lucas. Sabe o que eu gostei? Tamanho 3 do Lucas. Agora vamos para o próximo look da Lari. Você vai abrir o que? Eu vou abrir o Lucas daqui que a gente vai abrir. Uh! Ih, olha. Tem o que? Tira aí, Lari. Peraí, Flora. Tira. 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 Muito lindo, tamanho 10. Olha que fofinha. Fresquíssima. Estica bastante, ó. Ih. Aham. E? E junto com um? Só que não. Ai, que lindo. É o macacão. Quase fácil. Gente, olha, gente. Ai, eu quero ver como fica isso. Estou ansiosa. Vamos ver? Bora. Um, dois, três e... Gente, olha que lindo esse look. Vira aí, gente. Dá uma voltinha. Olha que lindo. Vai lá, Lucas. Para a pessoa ver. Ai, gente, ficou linda essa roupa da Lari. Eu amei. O Lucas também, ó. Tá bom. Chega só uma vez. Gente, olha que eu adorei essa caminheta. Tomei esse shot, porque a minha mãe... É uma saia, né? A minha mãe é que é... É... Que é aquele marro. Que não é o Bibi que comprou isso. É, linda demais, gente. Amei. Eu posso usar ele bastante. É. Vamos para o próximo, gente. Nós vamos abrir aqui agora. Mais um conjunto lindo. Um mais lindo que o outro, né, gente? Quando vocês veem o preço, vocês vão ficar bem. Você fala, nossa, Bibi, você falou. É muito barato. E a loja Babel e o Luque entrega e envia para todo o Brasil. Você pode comprar sem menos e vai chegar na sua casa. Olha que lindo. Aqui, tamanho 3 também, tá? De Lucas, ó. Gente. E... Peraí, olha. Esse aqui é o shortinho do Lucas. E aí o seu... Ai, que lindo. Ele é grande, gente. Um vestido tamanho... Dez. Gente, eu também posso... Ele é 10 também. Amigo, vamos provar? Bora. Olha que lindeza, esse look. Ai, que perfeito. Eu adorei essa roupa. Só que ela também é 10. Tamanho 10, né? Uhum. Você gostou da roupa? E a Lara, gostou desse vestido? Gostei. Mais quinhent, né, Lara? Depois eu vou ir para a igreja, né? Gente, agora eu vou escolher outra roupa, né? E qual eu vou escolher ela? Eu não sei, né? Agora vamos abrir o próximo. Esse aqui, olha que lindo esse short, Lucas. O Lucas tem um forte laranja assim, ó. Tamanho 3 também, tá? Olha que bonito. Olha que jovem. Olha que jovem. Que lindo, né, Lara? Vamos ver qual que é. O pano muito bom. Nossa, é fresquinho. Olha que lindo o tamanho. 10 vestidinhos da Lara. Olha, Lara, que fresquinho esse pano. Gente, olha a catinha, que bonita. Gente, esse tecido aqui é diferente. Gente, muito assim, fresquinho, né? Gostoso, né, Lara? Dá bastante, Lara? Agora dá. Vocês estão vendo que o tamanho 10, tipo assim, está ficando muito bom na Lara? Né, Lara? É. Bora ver então. Olha o próximo look, que lindo. Vocês gostaram, gente? É. Sim, Lara? Vira aí para você ver então esse vestido. Olha. Lara, você vai assim não, Lara. Vai cair. Lara, você vai cair. Ai, gente, ficou muito fofo. Eu adorei esse vestido. Aqui tem uma gatinha. Miau. Fresquinho, né? Aqui tem um colar, que agora eu escolhi. Outra. Falei qual é bonito que o outro. O próximo look é esse. O da Lara é um shortinho, né, Lara? Um shortinho colorido. Esse aqui tem um rosto que está na flor. Também tem uma boboneta. É. Está cheirando, né? E quase tem isso no nariz. É. E esse colo do da Lara, gente, é tamanho 12. E do Lucas é tamanho 3. Olha lá para as minhas linhas, vai. É um moletomzinho muito bom. A calça é bem confortável. Falou assim, ah. É, para girar, né? Uhum. Eita, meu Deus. Aí roda pião, né? O do Lucas foram esses looks que eu mostrei para vocês, tá bom? Agora só vamos mostrar agora o da Lara, tá bom? Sim. Olha, Lara, vamos botar isso aqui agora? Sim, eu quero. Espera aí, vamos ver o que é. Mas eu falei, tira isso. Espera aí, filha. Vamos mostrar para as minhas. Aqui é tamanho 12. Eu não sei se é uma calça. Falei. Ah, não. Acho que é um short. Olha que lindo. Gente. Olha que lindo essa blusinha com o outro do tarotinho. Olha, gente. Estão colaçando aqui. Perfeita. Tamanho 12, né, Lara? E o short tamanho 12 também vai ficar folgadinho, ó. Gente, esse paninho é tipo mais espanhoso. Não é de ir para a escola. É para a escola, né? Bem fresquinho, né? Porque aqui é muito calor, né, gente? Aham. Então vamos colocar para a bunda ficar? Próximo look da Lara ficou assim. Muito lindo. Essa azul com rosa. Como que a gente solta é tudo aqui. Agora ela deu. Deu ser mais. Vira, Lara. Vira. O pessoal viu o short como ficou. Olha. Ai, que lindo que ficou. Amém. Gente, aqui tem os corações. A blusa azul, né? Que nem da Mari o short. Até esse aqui tem rosa e branco. Lindo, né, Lara? Aham. Mas eu gostei. Agora eu vou trocar. Vamos provar o próximo look? Vou mostrar de pertinho para vocês verem. Oi. É? Tá bom. Vamos provar o próximo look aqui. Vamos ver como é que abre aqui. Vem tudo embaladinho. Vocês viram, né? Cada um em saquinho. Tudo bonitinho. Gente, eu sei para vocês verem. O que é isso, Lara? Abre para o pessoal ver. Olha que lindo aqui. Ai, Lara, o short saia é esse. Olha o pano disso aqui. Muito bom, gente. Gente, olha. Olha que lindo. Short saia. Ai, que fofa, Lara, e essa? Deixa eu ver que tamanho que é. Vou falar para as meninas que tem referência. Tamanho 12, tá? Esse aqui é tamanho 12. Bora provar? Bora. 1, 2, 3 e... Meu Deus, que gata. Ela ficou com essa roupa. Olha que lindo esse short saia. Vira atrás, Lara, o pessoal vê. Olha, gente, é um shortinho. E na frente, ó, fica uma saia. Nossa, ficou muito lindo esse look. Fica bem focadinho na barriga. Não aperta, ó. Não incomoda em nada. Não tem nada. Gorninho, né? Vamos para o próximo? Bora. O próximo, que eu tava ansiosa, vamos abrir esse aqui, ó. Eu abro esse. Abre esse, vai. Eu achei muito fofo esse. Esse aqui é de coração, né? De como cantar música de coração. Eu canto, Lara. Isso aqui eu falo coração. Aí depois bate coração. Eu nem vi o coração. Deixa eu ver vocês verem. Eu sei. Que tamanho que é, será? Isso aí. Olha, mãe. Olha o tamanho dele. Esse aqui eu acho que é maior, né? Que lindo. Gente, é nota 10. Deixa eu ver o tamanho dele, filha. Ele é de coração, gente. O tamanho dele é tamanho 10, é verdade. Nossa, pode entender muito fresquinho também. Esse aqui, ó. Pode ver de perto. Lindo, lindo, lindo. Olha, gente, ó. Tamanho 10. Bora provar pra ver? Ó. Mais quatro. Um, dois, três e... Meu Deus, que look mais lindo esse. Ficou muito linda, né, gente? Gente, ó. Eu sempre quis ganhar um desse. Ah, é? Que lindo que ficou. Dá uma voltinha pras minhas ver. Chega pra lá um pouquinho. Ficou uma princesa. Ah, eita, calma, calma, calma. Que linda. Amei. Gente, agora é o seguinte. Próximo. Falta mais dois looks. Vamos abrir. Esse aqui. Eu sei, eu sei. É o próximo look que lindo que ficou. Iiii. Dá uma voltinha, princesa. Uau. Linda, linda, linda. Amei, amei. Você gostou? Gente, o homem tem esse shortinho. Isso aqui é rosa. Tá aí pra escola. É. Até com essa roupa. E é porque você vai gostar. Vai? E vou vir pra escola no Tio Diego. Agora é o próximo. O último. Né, Lari? Eu vou. Mostra qual que é. Como é que vem. Quando a gente vem, tem um short nele. Será? Como é que vem? Tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Uhul. Hehehe. Hehehe. Uau. Vem alguma coisa a mais. Olha, gente. Um cinto rosa. Tadam, tadam. Deixa eu ver. Meu Deus. Que lindo. Um vestido com cinto. Tamanho 10 esse vestido. Vamos ver? Vai um cinto. É. Tchararã. Que lindo que ficou com cinto. Gente. Esse cinto lá é bem bonito. Eu troquei e eu coloquei até um cinto. E quando eu tirei assim, ele fica bonito. Ai, gente. Esse vestido ficou com a coisa mais linda. Muito fofo mesmo, né, Mari? Uhum. Mas não pode tirar. Ficou princesa. Tira a mãozinha da frente. Isso. Ficou tadinha. Dá bom. Ficou linda. Perfeita. Agora... Pra finalizar, gente, tem esse conjuntinho aqui, ó. Eu peguei dois conjuntinhos pra poder dar de presente, tá? O primeiro que o Lucas provou, que é o amarelo, né? E esse aqui, tamanho 10, ó. De dinossauro. Olha que bonitinho. Olha que lindo. Dino. Tamanho 10, é esse? Olha aí, peraí. E pra mim tem um shortinho. Olha que lindo. Você que gosta de comprar roupa bonita e barata e boa pros seus filhos, pode ir lá na Babelino. Vocês vão amar. Vão se apaixonar pelos looks que tem lá. E o preço, né? E aí, gente, também tem o Instagram deles. Não esquece de seguir também, tá? Pega esse vídeo e diga pra sua amiga. Fala, olha, amiga, você que tem filho, se você não tiver filho, né? Olha, você que tem filho. Dá uma olhadinha no site de caderno e tá indicando, que ela falou que tem roupa barata e boa. Pode ir lá, que vocês vão ver o que eu tô falando. Porque quando eu tava procurando pra poder comprar pras crianças, eu encontrei lá. Aí depois a gente fez uma parceria, mas eu já comprei lá na loja, entendeu, primeiramente. Porque é muito boa mesmo, tá? Essa roupa. Tem vários dinossauros aqui, ó. É isso, amigas. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui, né? Olha lá, liga só pro pessoal. Tchau. Espero muito que vocês tenham gostado de ver minha princesa aqui provando os looks, né? Minibona. Mas, Lucas, que até eu tenho cinto. É. Lucas também tá ali. Vem, Luquinha, vem deixar a bolinha. Gente, eu também sou vocês, sua casa, seu lar, sua família. Quero agradecer mais uma vez a loja. Babei no look. Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada pela parceria. Amei tudo, 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 tá? Minha área vai usar muito, demais, essas roupas aqui, roupas também, tá? Ó, eu acho que eu vou usar. Tchau. Fala, você ia falar assim. Gente, eu acho que eu vou usar. Eu não quero mais usar essa roupa, não. Vou usar outra. Eita, agora tem um monte que você pode escolher, né? Agora você pode. Desabenecer muito sua casa, sua larga, sua família, que Deus não quer estar rapazes, saúde, amor, o alimento aí, viu? Gente. Um beijão pra vocês. Dá tchau, Lari. Ei, gente. Eu vou escolher essa roupa, porque essa roupa eu não quero mais ser outra. Vem, dá tchau, Lucas. Tchau, gente. Tchau, gente. Vem cá, ele gosta do conjuntinho de frio. Vem cá, pessoal, vem. Tchau, Nath. Tchau. Tchau. Fica com Deus.